O próximo dia 8 de outubro é um dia muito especial para o Albergue Santo Antônio que vai celebrar os seus 105 anos e também 90 anos da presença das irmãs carmelitas da Divina Providência na instituição. E eu estou aqui com a irmã Cristina, tudo bem? Irmã Cristina, seja bem-vinda mais uma vez. Irmã, conta um pouquinho pra gente, um pouco dessa história, né? 105 anos do Albergue Santo Antônio, 90 anos com a presença das irmãs. Conta um pouquinho sobre essa missão. Essa missão é muito importante, muito querida pela nossa fundadora Madre Maria das Neves cuidar da vida sempre e um cuidar da vida da pessoa idosa que é um resgate da dignidade da pessoa. Todos nós nascemos como filhos e filhas de Deus e nós devemos morrer com essa mesma dignidade. Nós não sabemos nem dia nem hora. A gente pensa porque a pessoa está idosa, né? Que vai morrer primeiro, mas não é assim nos designos, nos planos de Deus. Mas acontece que a gente pensa, né? Está no final da vida. E um resgate também dessa... A sociedade vai introjetando umas coisas, né? Que só vale a pessoa que produz, né? Que o idoso não precisa ser bem cuidado, não tem que ter... Tem sim, tem que ter uma casa bonita, tem que ter os cuidados necessários, né? Para terminar os dias, uma vida digna, né? Essa nossa missão, como eu falei, é muito querida também pela nossa congregação. Desde a nossa fundação, a nossa Madre Fundadora quis cuidar da vida. Cuidar dos pobres, dos enfermos, dos doentes. E essa é a nossa missão também. E como vocês vão celebrar esse aniversário, essa data tão especial? Dando uma ação de graças a Deus, né? Nós vamos celebrar no Santuário Dom Bosco, onde fica a paróquia, onde fica o albergue, né? Então, nós vamos celebrar no dia 8 de outubro, na missa de 9 horas da manhã. Contamos com a participação de todas, de toda a comunidade de São João del Rey, que vem sempre nos ajudando a cuidar da vida dos idosos da nossa cidade. Então, vai ser uma missa muito especial, né, irmã? E bem, também lembrando que o albergue conta com a ajuda de toda a população também, né? Para a manutenção da instituição. Claro, ao longo desses 105 anos, o albergue foi fundado por Frei Cândido, né, um franciscano, que viu a necessidade, né, de cuidar da vida das crianças. Não era só idosos, não, sabe? Tinha crianças, adolescentes, idosos, no princípio muito difícil, como todo princípio, né? E ele fundou em 1912 e em 1927, nós fomos convidadas, as Irmãs Carmelitas, a Divina Providência, para ajudá-lo nessa missão. E estamos até hoje, graças a Deus, contando sempre com a participação de toda a população. E a gente aproveita para agradecer este apoio. Nós estamos, graças a Deus, com apoio muito grande do prefeito, da Secretaria de Ação Social e outras secretarias de saúde e tudo. Nós estamos com apoio do pessoal do comércio, os empresários da cidade, né? Todas as pessoas, às vezes as pessoas, cada um dá o que pode, né? E toda ajuda é muito bem-vinda. Às vezes chega uma pessoa com um barbeador, com um cremezinho, um perfume, alguma coisa, ou um saquinho de feijão. A gente tem algumas pessoas que fazem aniversário. Ah, eu não preciso de um presente. Ah, eu quero que doe fraldas. Traga pra mim fraldas que eu vou doar pro albergue, né? São iniciativas, assim, muito bonitas. Eu já comentei uma menina de 15 anos, me impressionou. Porque 15 anos, a gente, às vezes, quer, né? Tá nessa fase ainda de muito egoísmo, né? Assim, essa adolescência. E ela não quis nada pra ela. Foi logo que a gente chegou, cheguei em 2014, e me impressionou. A gente reza até hoje por ela, pela família, e rezamos também por todas as pessoas que nos ajudam. Alguns grupos também, a gente teve agora o encontro do pessoal aí da... dos amigos dos carros antigos, já fizeram hoje mesmo a doação, né? Outros grupos, as empresas junhos da Universidade Federal, os estagiários de Pitã, do IFET, sabe? É uma juventude boa, bonita também. Eu gosto muito de falar na juventude, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, esse pessoal tá tudo perdido. Não, gente, tem muita gente boa. Tem muitos jovens bons, participativos na missão. Isso é muito bonito, muito importante. Então, vocês contam com a presença de todos no próximo dia 8 de outubro, né? Às 9 horas da manhã, no Santuário Dom Bosco. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, irmã Cristina. E essa data é uma data muito especial. Eu tenho certeza que todos vocês vão querer, né, prestigiar e celebrar aí os 105 e 90 anos, né, da presença das irmãs também no albergue. Adriano Moura para o Jornal Regional. E aí Tchau.